Agora chegou a hora, o momento dos virgens, né? Não, não sei não, bai. Virgem eu não sou, né? Eu sou sim, sou sim. Eu não? Eu sou, pô, eu sou. Quando a pessoa é virgem, ela é virgem, né? É virgem. E quando ela não é virgem, é o quê? É que ela já meteu o cacete pra dentro. O que é isso? Peraí, respeito o negócio. Você me encontrou ali e falou que queria arrumar alguém, né? Eu quero arrumar uma mulher pra mim, que o pai tá na baixa. Tá na baixa, né? Tô na pedra. Há quanto tempo sem pegar ninguém? De beijar? Ué, se não beijou, pô outras coisas que não fez, né? Desde do ano passado, bai. Desde do ano passado, sem beijar ou sem aquelas coisas? Os dois. Os dois, né? Os dois. E você quer uma mulher de qualquer estilo? Qualquer uma. E é muita boniteza, não? Ué, fala a verdade, você viu ela dizendo? Muita boniteza, mas ali eu acho que não dá nada. Não, né? Então tem que ser outro estilo, né? É. Então eu vou arrumar uma, aqui, essa de óculos aqui, ó. O que é que você acha? Eu tenho que me adivinando. Ué, como assim? Como que tem em cima do editor? Ué, que isso? Você viu? Ué, pode dar em cima de mim também, se você quiser. É, vem cá. Essa de branco aqui, ó. O que é que você acha? Não, ele é a minha tipo irmã pra mim. Ela é tipo irmã? É, eu conheço. Peraí, vem cá, vem cá. Tudo bem? Qual que é seu nome? Meu nome é Fome, irmão. Você é tipo irmã pra ele? Oi? Você é tipo irmã? Ele é amigo do meu irmão, vamos lá. Não, ele é amigo do seu irmão. Ela tá com o meu primo, tá? Deixa ela, que ela tá com o meu primo. Então tá um B.O. danado. É melhor não, né? Eu quero, né? Fala com ela, você tá liberada. Tá liberada, eu vou pra mim, ó. Eu tô com a senhora de meu preto. Eita, que saudade do preto. Ó, eu acho que é a sua. É aquela ali de trás, ó. Aquela ali, dá uma olhada, ó. Mas namora, namora não? Namora com quem? Ela namora. A partir de agora, ela é a sua namorada. Quem dera, boy. Aquela, o que você acha? Agora. Olha lá, ó, vamos fazer mãozinha pra ela e chamar. Aquela ali, ó. Dá não, boy. Ih, ela correu. Ela namora. Ó, eu acho o seguinte. Ela é sapatão, Zé. Ela é? Ela é sapatão. Mas você também é, ué? Ah, nesses casos a gente assume. Não, você é ou não, sapatão? Sou. Sapatão é o quê? Sou sapatão, eu pego mulher, boy. É isso. Vamos arrumar. Opa, vem cá, tá bom? Nós estamos juntos. Você conhece esse rapaz aqui? Conhece o Tão, o rei delas. Rei delas? Rei delas. Mas ele falou que não tá pegando ninguém. Como é que é o rei delas? Ele é feio pra cagar, né, viado? É por isso, né? É. Não, Zé, porra. Vem cá. Vamos arrumar uma mulher pra você. Vem cá. Vamos arrumar. Ele é muito bonito, gato. Ele, né? Ele, ele. Vou arrumar uma coroa pra ele. O que você acha? Acho demais, doutor. Pode ser? Ó. Ele pega todas. É, pega geral, né? Nem isso ele quer que representar não é. Tá, vamos arrumar. Olha, vem cá. Daqui a pouco a gente volta e eu vou arrumar um trenzinho. Olha ali, aquela ali, ó. Ih, escondeu, olha lá. Escondeu. Ó, sua fase não tá boa. Mas eu prometo arrumar um trenzinho pra você hoje, beleza? Foca aqui, jogador. É, presta atenção aqui. Aham. Eu vou arrumar um trenzinho. Calma, calma, calma. Demorou, pai. Demorou. Fala com ele assim. Fala com ele. Calma. Respira que o pai é gostoso e eu pego alguém hoje ainda. É isso. Daqui a pouco a gente volta.